Patrícia Limões A Patrícia tá usando um conjunto da nossa coleção tie-dye Que é uma tendência Um consulte com decote V Costas nadador Calcinha, string Em visco lycra Na cor verde Bonita a cor, hein? Muito legal tie-dye, né? Eu gosto tie-dye E aí, Limão, a gente tá sentindo bem de morena? Tá bem, né? O Boff gostou O Boff gostou, então pronto Atrás a gente tem uns amigos Vira de costas, não tem jeito Ai, que lindo É uma coisa que faz parte da coleção Hope Fox Azul Agora eu vou chamar, ela tá com muita vergonha de virar de costas Tem que malhar, minha filha Por isso que tem que... Tá achando o quê? Gislaine agora Ai, que lindo A Gislaine tá usando um pouco da nossa coleção Couture Que é em microfibra opaca transparente Que é bastante sexy Com uma calcinha fio dental Gislaine tá muito sexy Vou dar babadinha Ó a Gislaine safada Fica de costas, né? Sabe que tá bonita, né? É um modelo bastante sensual, né? Vou dizer que o sapato ficou bem assim Combinando mesmo Da Miúcha que você deu pro desfile Linda essas sandálias É da minha coleção, linda e maravilhosa As meninas arrasaram Como é que tá aí, Marcinho? Tá melhorando Tá melhorando Tá bom o desfile, né? Gostou, né? Agora eu vou chamar Amanda Você sabe que eu gosto muito dessas lingeries também mais básicas Porque é pro dia a dia Usa muito mais, né? Elas são básicas, mas são especiais Esse daqui é na nossa coleção ombre Na verdade, você pode perceber que a calcinha tem um corte eletrônico Que adere perfeitamente ao corpo Não marca E não marca nada sob a roupa, né? É o nude É o nosso nude numa versão mais moderna, né? Não, eu tô adorando o corte O corte é impressionante Essa cor é o LV, né? Um lilás, assim, bem discreto Não, olha atrás, que lindo Também você pode usar Na verdade, é um básico sofisticado, né? Não, olha que bonito o nadador O decote também é nadador Nas costas Incrível Também tem na cor camurça Que é uma cor bem cor de pele Então você pode aproveitar bem com uma lingerie completamente básica, né? Não, mas a mulher gosta Porque a gente nunca quer que apareça também A gente nunca quer que apareça mesmo Mas é uma delicadeza desses tons Ele faz com que não apareça independente da cor que seja Seja no azul ou no camurça Ele nunca aparece Incrível Agora eu vou chamar Ariane Ai, que linda também Ariane também tá usando um conjunto da nossa coleção couture Só que ela tá usando um sutiã lenço sem bojo Né? Decotado Também tá super na bola Com uma calcinha um pouquinho mais ampla Que faz aquele estilo assim, sexy, né? Eu gosto também Também não marca Dependendo do dia É, e não marca Uma gracinha Uma graça Tem uns apliques em renda Tá? E toda a transparência atrás Que faz com que a peça seja bastante sexy Não, bem bonita assim E aí, Marcinho Beleza? Tá tudo lindo Tá tudo lindo Sander, tudo bem? Tudo bem? Sander tá ficando mais quente Vai cantando Vai, canta Quem canta Quem canta seus males espanta Com certeza Tô achando que o Sander pagou aqui pra vir toda quarta-feira Tá, né? Tá Gostou É, tô vendo Tô vendo Pra ver as meninas Agora eu vou chamar a Mariana A Mariana já tá usando Uma peça da nossa É, em tule de lycra Com poá Esse é um sutiã de manta Ele não tem um bojo Ele tem uma manta Mas que deixa um bojo O que seria um sutiã de manta? Uma manta Você pode pegar nele Ele tem uma espécie De uma espuma fininha dentro É uma mantinha, na verdade Ele só dá aquela cobertura Pra dar aquele ar De um sutiã sustentado Ah, entendi Pra dar um tipo de uma É E ele tem todo um fundo Cor de pele Que dá esse tom Que você tá vendo Parece transparente Exatamente Dá transparência Azul Essa calcinha É uma calcinha fio dental Atrás ela é transparente E na frente ela é dupla Com fundo pele embaixo Linda também Agora eu vou chamar A Simone Nunes A Simone tá usando uma peça Da nossa coleção Nude Glam Que é o nude Que já é conhecido Com corte eletrônico Só que esse A gente já tem Uma renda aplicada Que dá uma valorização Na peça O sutiã O sutiã Ele é Esse sutiã Ele tem a manta Tá? Ele não tem bolha Dentro E é um sutiã Triângulo É, ele não tem enchimento Ele só é um sutiã triângulo Tudo ela mesmo Tudo ela mesmo Esse É legal porque Pra bustos maiores Ele sustenta bem E ela tá com bustos Bem maiores Inclusive Uma calcinha super confortável Hã? Essa calcinha Só serviu nela, é? A moça tá grande Essa calcinha Por causa da renda Ela não aperta nada Então Ela não marca É, pra não ficar com as banhinhas pulando Exatamente Não que elas tenham nenhuma Não divide nada em dois, né? É porque a mulher também quer uma coisa básica Ao mesmo tempo que seja bonita Gente, tem bastante cores Esse branco, preto, vermelho e esse azul Agora eu vou chamar a Juliane Uma tendência das passarelas são os poás, né? Sejam pequenos, médios ou grandes Eles estão sempre presentes, né? Essa calcinha Essa é uma renda Com aplicado com poá médio Tá? Transparente Esse daqui é um fundo pele Com as bolinhas na cor moca Graça, adorei A calcinha vem com lacinho E cetim Que você amarra também Pra não ficar apertadinho Você amarra de acordo com o seu corpo, né? Bonitinha demais É bem sexy, né? Arrasou Agora eu vou chamar a Ana A Ana tá vindo com uma peça extremamente de passion, né? Que é o sutiã com capuz Que é uma peça que você pode colocar uma jaqueta, uma camiseta E deixar o capuz pra fora Ou ainda você pode remover o capuz E usar como sutiã frente única Ele é a peça toda em modal Extremamente confortável Peraí, vamos conversar Eu amei a cor Porque é minha cor favorita Já deve ter te falado, né? Essa é a cor que eu mais amo de paixão Agora, eu não entendi o capuz O capuz é uma forma, assim Fashion de usar um sutiã Você coloca uma jaqueta jeans, por exemplo Coloca uma camiseta E o capuz pra fora da jaqueta Então, assim É uma peça diferente É um sutiã diferenciado Depois você pega Se você quiser Você pode tirar essa parte aqui Entendi Remove o capuz E você usa como um sutiã frente única É lindo E é super confortável Porque é imodal Imodal Não, olha a cor Tô passada com a cor Eu amo essa cor Ele vem na cor turquesa Amarelo e rosa bebê Não, eu tô passada Que a gente chama de bubble gum Cor de rosa É que eu realmente adoro essa cor Diferente Mas é uma peça diferente Meu quarto é azul Na verdade, precisa ter estilo pra usar Você faz o estilo como você quiser Porque eu amo essa cor É uma cor muito alegre Alegre, né? Uma cor alegre Não, levanta bastante o astral Assim, é uma cor bem Ficou linda nela Bem verão, né? Agora eu vou chamar a Emily Ai, que ela tá bonita de preto também Esse é um sutiã O sutiã de ombreira Um retorno dos anos 80 Às passarelas, né? Todos os estilistas Têm usado a ombreira Pra valorizar as peças Essa peça tem uma ombreira removível Que ela pode ser retirada Ou valorizar Se você quiser Uma peça que Ou pessoas até que tem o ombro Um pouco caído Ela dá uma levantada Mas a ideia mesmo É resgatar os anos 80 Como tá sendo feito Nas passarelas, né? Essa calcinha É um arraso, hein? Essa calcinha É uma calcinha Da nossa coleção Touch Ela tem Na lateral Você pode Arrumar É Você arruma na lateral De acordo com o seu tamanho Que você desejar Depois dessa invenção Realmente não se pode voltar No tempo Porque Às vezes a pessoa quer uma calcinha pequena Mas não precisa ser enorme do lado Às vezes a pessoa quer uma calcinha enorme do lado Mas não precisa ser pequena atrás É uma coisa de louco E a vantagem de você arrumar É que você não fica marcada, né? Cada um tem a sua medida Cada um gosta Ou mais largo Ou mais apertado Mas a sua tia também É super interessante Você Agora há pouco Ela tava usando com casaquinho Ficou bárbara Agora eu vou chamar A Karina Ai que lindo A Karina tá usando outra peça Da nossa coleção tie-dye Só que na cor pink Que também tá uma cor muito feliz Também é em viscolaicra Lindo, lindo Atrás Ao invés dos cristais Aqui a gente tem Ai que bonitinha Be Witched for Fox Fox é o nome da nossa coleção A que pertence a essas peças Enfeitiçada É, a gente vai encontrar Essa mesma peça Tanto no pink Quanto no verde Linda, linda, linda Tá crescendo aí, hein, fia? Tá crescendo a comissão de frente Parou? Tá bom Essa é uma outra cor Bastante alegre, né? Linda Olha, eu amei Realmente Adorei isso Isso é muito legal Ficou lindo você Gostei também Agora Tem que dizer, né Que é minha favorita Que eu posso